É minha estrela brilhar O nosso amor tem que continuar Vou te amar Será que ainda é tempo Pra me começar Me perca o tempo todo Enquanto o que lhe fez pra gente Arrô, dor, dor, flecha e inveja O passe aí pode crer É coisa do mundo Essa vontade de ver De repente É minha estrela brilhar Não precisa ficar aí na linha Eu quero te dizer E você é a garota mais linda Que eu pude ter Nós vivemos aqui Mas dentro da memória E eu tenho certeza que não vai ser O fim da nossa história Eu só esqueço que eu lhe entendei Que você não consegue me esquecer Vê que me der Pai, Deus te chamou Volta morrendo Volta por favor Vou te amar Basta, basta, basta impedir E dessa vez eu vou até o fim Você é minha estrela Venha O nosso amor tem que continuar Vou te amar Vez, vai, deixa eu te amar 聖 Kontinada Vez, vai A gente não vai ser einfach Vez Aquaphor